Oi gente, vou tentar abrir caixas aqui pra ver o que que acontece, ai quase que eu caio dessa cadeira Gigantesca, eu sou a Nan, complicado, será que eu consigo? Deixa eu dar uma fuçadinha aqui Oi Oi, oi, oi Boa noite, tô com vergonha Oi, e aí Ensina a abrir esses trens aqui, gente Bora, bora, o senhor foi tomar banho, né Ele tá tomando banho, mas tem que ser rápido antes que ele saia, se bem que ele demora pra caramba, eu não tô nem aí Ele falou que eu ia abrir mesa Vamos lá, como que eu faço? Bora aí, ó Clique em qualquer caixa Qualquer uma? É, qualquer uma Peraí, peraí Com o botão esquerdo Tô com a minha mão direita Apareceu Destrancar Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a Caldo Cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link tá na descrição E com ningão Exatamente Alguém Ele não vai averiguar Esse negócio não dá para... Escolhe... Escolhe qualquer chave Ah, essa é a primeira também. E agora, o que é isso? Fica ali embaixo, olha, no verdinho. No verde. Esses itens embaixo são os que podem ver. É. Tem alguma valiosa aqui? Tenho. A mais valiosa é a faca, mas... Hum... É muito raro, viu? Nossa. E outra estreia aqui, né? Nossa, já ganhou uma. Ah, mas acho que é uma. Quanto vale isso daqui? É, mas foi... Tá velha essa. É barata, eu acho, né? É baratinha essa. Ó, clica em fechar. Pode fechar? Mas eu vou perder? Pode. Não, não, não. Nossa, a próxima. Tem que ser rápido, gente, antes que ele vem. Vai destrancar de novo? Isso. Aí qualquer cara, qualquer sabe. Opa. Bora aqui. Bora. Bora. Nossa. E como eu não conheço. Eu não sei qual que são. Eu não sei que item é bom ainda um. Essa é uma... Nossa, que legal. Não vai sumir, não? Não, não, não. Pode ir? Pode, 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 pode. Só tem arma, cara. Não tem faca. É muito raro. É muito raro vir faca. Pode fechar? Posso abrir? Não, não, não. Não dá, né? Eu falo, posso abrir várias de uma vez? Pode abrir várias, né? Não dá. É, não dá. Se fosse no site lá, dá. O Ryan que bateu meu carro semana passada, quem lembra? Pode fechar? É. Ele vai pagar pra consertar? Pode fechar? É, tô esperando. Essa daqui vale alguma coisa? Isso também. Ixi, essa daí é ruim. Essas são legais. Bora. Acho que eu tô tendo. Tem que ter fé. Tô tendo, né? Tô tentando. Quanto mais colorida, mais valiosa. Essa é valiosa? Tá toda enferrujada. Vai onda. Isso é ferrugem aqui? Sei lá. Toda pode. Não, gente. Eu não sei, né? Pode rir. Pode rir. Pode zoar. Ai, de novo a linha azul? Isso é bom? Ganhou a faca? Que porra é? É boa isso aqui? É muito bem. Muito vale essa faca aqui. Tá que pariu. Foi rápido. Como que eu faço pra salvar essa faca? Menino, tá salva. Já tá correndo. Quanto vale essa faca? Menino. Isso, velho. Vocês tão me zoando, né? Vocês tão me zoando. Vai, continua, continua, continua. Essa daí vale muito. Meu Deus, como faz? Eu queria outra de novo daquela. Meu Deus, velho. Nossa, não acredito. Por quê, gente? Quanto vale? Continua, continua. Aquela ali deve valer mais de mil. Mais de mil. É bonita, mas vale alguma coisa? Toda mofada essa daí. Tá mofada? É difícil. Bom, fechei. Não vale não. É ruim, é ruim. É sério, gente, que essa faca aqui vale? Vale, vale, vale. Vou montar o inventário. Vou pro Rio montar o inventário pra mim. Quantas caixas eu ainda posso abrir aqui? Tem que ser rápido, que ele vai sair do banheiro. Ah, acho que tem umas 40 ainda. Vai ter que ser rápido. É, tem umas 40. Vai outra faquinha. Vai faquinha. Vai faquinha. Outra enferrujada. Outra? Só ferrujada. Só ferrujada. Só ferrujada. Gente, ela me parece enferrujada. Ixi, ela ganhou a faca, viado. Pode? Nossa. Pode aparecer aquele amarelinho que você ganhou a faca. Ah, é. Amarelinho, amarelinho. Vem, amarelinho. Mano do céu. Ganhei outra desse. O que é esse aqui? Aaaaah. Ainda tem várias pra abrir. Superrujada de novo. Por que que tem esses números aqui, ó? Quer dizer alguma coisa aqui? Não dá pra ver, né? Tem um número aqui, assim. Aquele 19 ali. Ah, é só o desenho. Quantas eu já abri, gente? Ah, não sei. A gente volta pelos itens lá. Mais 15 já, né? Ah, vai ver uma faquinha aí. Ou menos, né? É difícil, tá? Ganhar facas. Deu sorte. Deu muita sorte. Ah, vou ver se... Você abriu umas 15 já. Já abriu umas 15? Ah, vai ter que ser rápido. Dá tempo, né? Do Rihanna tomar um banhinho? É, ele demora, mas... É bom ir logo, né? Ah, não. É. Até que é bonitinha essa. Pera aí, tô confusa. Se eu clicar aqui dá alguma coisa ou não, né? Não. Não. Hummm. Nossa! Essa é louca. Essa aí é carinhosa. Essa aí é carinhosa. Essa aí é carinhosa. Nossa, gente. 50 reais? Acho que mais. Não, acho que mais. Ou 50 dólares. Acho que uns 200 contos. Eu não vou conseguir abrir todas antes. Vale alguma coisa? Vai, vai, vai. Vamos rápido, vamos rápido. Tem umas bonitinhas aqui, né? Ah, essa daí é bonitinha até. Vale alguma coisa? Depois a gente vê. Ah, olha só. A arma aí tá me perseguindo, hein? Podia já abrir várias. Pelo barulho, vale alguma coisa isso aqui? Porque faz um barulho. Então nada. É. Oh! 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 Eita, está a track ainda. Essa é bonitinha, hein? Puxa! Por quê? Vale? Gente, o que que é? Hã? Essa é boa, vale. Essa vale. Será que vale bastante? Olha, tá vendo que do lado das armas tem cor? Algumas são azul, outra roxa, outra vermelha. Ah, eu acho que ia fazer uma coisa errada. Quanto mais colorida, melhor. Não tem nada a ver. É, então. Sim, tipo, azul é menos valiosa. Roxa é mais. Roxa é bastante até. E vermelha é bastante também. Entendeu? Vai aí, gente. Vai me explicando. Se autoriza, se autoriza a frase. Meu nome? Oh! Essa é bonita, hein? Essa é bonita, hein? Essa é bonita. Esses vermelhinhos aqui, vai. Mas dá o dinheirinho também. Dá o dinheirinho? Nossa, eu vou ficar rica hoje. Vai, meu Deus do céu. Vai logo. Quando ele chega, vai encher meu saco. Aí você mostra a faca pra ele que ele fica caladinho na hora. Por causa da faca? É. Vai falar um monte que ele é chato. Fica dando palpite. É, então. Tá bem enjoado, hein? Não, é. Vai encher mais meu saco aí. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Vale mais o que é a faca? Vale mais o que é a faca? Essa vale muito? Essa que ela é bem enchastada, mas... Vale, vale. É, muito. Bota em fechar isso. Ó, deixa eu lembrar a escrita aqui. Essa arma foi pintada usando a carta de tarô do imperador como inspiração. Eu perdi a faca? Cadê? Cadê, gente? Ah, essa. Quer ver? Sobe. Clica. Bota lá no primeiro. Essa? Tá bom demais. Tem umas 10 dessa. Tô feliz. Vai logo, gente. Se não, ele vai... E essa? É um pequeno feio, não? Mas ela é meio enferrujadinha. Vai, 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 vai. Será que você fica super ansiosa pra ver? Ó, essa tá desgastada, ó. Tem um diabinho aqui. Ai, creme. O que que tem nessa? Tá enferrujadinha. Isso aqui parece ferrugem. É. Parece? O cara deixou ela na água lá. Ferrujou. Nem atirar, atira mais. Acho que ele foi cagar. Oh! Essa é boa. Essa é boa, né? Já saiu essa. Não saiu? É. Aham. Vê quanto é aí, rapaz. Com duas? Essa é boa. Vai, vai, vai. Será que você vai? Vai ficar pra última. Ai, vai. Vai ficar pra última. Vai ficar pra última. Queimador, como que faz pra comprar uma chave aqui, hein? Agora é a última, hein? Vai na... Pegou logo uma faca, caramba. Ó. Vai, clica aí na... Vai, clica aí na caixa. Não tem faca. Não tem chave. Ai, clica ali, ó. Lica aí no 929. Ele vai brigar? Ah, cliquei. E agora? Autoriza? Autorizar. Vai ser nessa e guarda a faca. Vai ser ainda. Cadê a chave? Vai, destranca. Ah, destrancar. Ah, destrancou já. Ai, meu Deus. Minha dor, minha dor, minha dor. Minha dor, minha dor. Sacanagem. Fecha? Vai ver essa velha onda aí. Fecha. Agora vamos ver. Agora acabou, né? Cadê os que eu ganhei? Acabou, já. Eu vou perguntar pra vocês. Quanto vocês acham que eu ganhei mais ou menos aqui? Ah, eu acho que uns... 1.500. 1.500. 1.500. Não, acho que... 2.000? A faca é quanto? 1.100. 1.100. 1.100, eu acho. 1.100? Então acho que uns 1.300. 1.300? 1.300. 1.500. Ah, ótimo. 1.500 eu faço bastante coisa. Tá bom demais. Gente, ó, escutei um barulho aqui. Pera um pouquinho. Tô saindo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oxi. O que aconteceu? Cadê as caixinhas? Caralho, é uma faca, viado. Wtf, tio. A minha irmã? A Kelly? Tchau, mãe, irmão. Acho que eu não vou falar, não. O que aconteceu, pô? Tio, a gente só tava aqui conversando Aí do nada escutou Pegando no fone assim Aí ela, oi meninos, não sei o que Oxe, mas como ela sabia abrir os bagulho? Ai tio, não, né pai? WTF, mano Oxe, M4? Que isso, tio? Ela abriu as 60 caixas? Não sobrou nenhuma, mano? Nem eu, tio, comprou até uma chavinha a mais, né pai? Merda, beado Se gelou Merda o que, ô seu idiota Quanto custa essa faca, mano? Vem a 5 ali, Ria Mil e cenzinho, pai? Mil e cenzinho pra conta? Caralho, viado E a M4 Vai tirando Start, dessa aqui, vermelha? Que isso Caralho, vocês que ajudaram ela, né, Dett? Meu Deus do céu Ah, pelo menos adiantou o vídeo, rapaz Eu ia gravar aqui, mas enfim Obrigado aí a todo mundo que, sei lá O que aconteceu nessa coisa Eu vou ter que mandar pro editor E ver o que aconteceu, enfim Obrigado aí, rapaziada Vídeos todos os dias aqui no canal Às 19 horas E é isso aí, manos Falou E é isso aí E é isso aí Legendas por TIAGO ANDERSON